Sempre quando você for começar, outro tópico bom, sempre quando você for começar, comece com pouca grana. Não precisa entrar com 20, 30, 40 lotes aí, 100 lotes, 1000 lotes, não, entra com um. Entra com um lotinho do mini aí, tá? Hoje em dia tem coisa melhor, porque antigamente tinha uma bolsa, tá? Eu vou falar disso ainda, tá? Tinha uma bolsa que era só pra minis contratos. Poxa, teve isso, teve. Teve na década de 70 e 80, no comecinho de 90 e uns quebradinhos, acho que foi em 91, 92, parou. Por que ela foi feita? Ela era feita pra treinar o pessoal, tá? Pra treinar esses novos traders, esses inúpes novos aí entrando no mercado, tá? Durou pouco, durou pouco. Mas por quê? Porque logo já começaram a informatizar, começaram a fazer alguma coisa assim. E hoje em dia, melhor pra vocês, vocês têm um custo aí que vocês não colocam dinheiro, são as famosas plataformas fake ou simuladores, né? Pra você poder fazer. Quer dizer, treinem bastante. Vocês têm uma agenda eletrônica de sites maravilhosos, vocês têm toda a tecnologia na mão pra poder fazer. Então, eu acho que é legal você começar com pouco. Pra o quê? Pra você tentar ganhar, testar a sua capacidade de administração de investimento, né? Fazendo as operações fictícias, né? Aí você começa a negociar, quando você souber mesmo realmente saber e passar aquele estresse, aí você vai, entendeu? Aí você vai pra plataforma mesmo, né? Então, eu acho que é legal.